Nesse vídeo iremos falar a respeito do cartão Advento de Platinum, um cartão do Santander que tem vários benefícios e dessa vez quem foi aprovado foi um amigo nosso, o grande JA Climatização. Salve meu amigo, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal e também no nosso grupo de WhatsApp. Bom galera, ele foi aprovado através do aplicativo do Santander no cartão Advento de Platinum, um cartão bem legal que dá vários benefícios e vou te mostrar agora quais são os benefícios exclusivos que esse cartão oferece e também o valor da anuidade. E logo em seguida, antes de finalizar esse vídeo, irei compartilhar com vocês qual foi o valor do limite disponível inicialmente. Então se você tem interesse no assunto referente a cartão de crédito, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, antes de começarmos aqui com esse vídeo, já quero te falar que aqui no canal Sovereiro CX nós disponibilizamos um grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco, né? Mandando sua mensagem lá no grupo e também tirando todas as suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, conta digital, aumento de limite, empréstimos e muito mais, tá bom? Então se você ainda não conhece, se você ainda não faz parte do nosso grupo, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom galera, para quem não sabe, esses meses o Banco Santander travou tudo, tá galera? Muita gente não está conseguindo aumento de limite nos cartões do Santander e muito menos ser aprovado em algum cartão de crédito da instituição, tá bom? Isso ocorreu, pessoal, devido ao grande número de pessoas inadimplentes, né? De pessoas que não conseguiram pagar suas faturas em dia, né? E por fim, acabaram atrasando o cartão, né? E por isso, acabou também prejudicando as pessoas que costumam pagar suas faturas dos cartões em dias, tá galera? Então, para quem não sabe, em 2021, o cartão SX do Banco Santander foi um dos cartões que mais foi aprovado aí em todo o país. Inclusive, pessoas que estavam com restrições acabaram sendo aprovadas também com limites iniciais a partir de 250 reais. E por essa grande onda aí de aprovações, muita gente não honrou com os compromissos, né? Muitas pessoas, né? Por ficarem desempregadas, acabaram aí atrasando as faturas e tendo o cartão bloqueado. E nesse período, para conseguir cartões na instituição Santander, tá muito difícil. A não ser que você tenha aí uma movimentação bem alta na instituição e também altos investimentos. No caso aqui do meu amigo JA Climatizações, ele mudou, pessoal, para a conta Van Gogh, né? Para quem não sabe, a conta Van Gogh, você paga aí uma tarifa mensal de aproximadamente 75 reais, tá bom? Onde você tem alguns benefícios aí exclusivos. E após fazer esse procedimento, né? Alguns dias, ele conseguiu aí, através do próprio aplicativo do Santander, esse cartão aí que é bem top, né? O Adventure Platinum. E sem muita enrolação, galera, vou falar para vocês alguns benefícios que esse cartão oferece e também qual foi o limite inicial que ele conseguiu na instituição, tá bom? Então, deixa aqui abaixo seu like e vem comigo. Bom, galera, já estou aqui na tela inicial do meu PC mostrando para vocês, né? O cartão é esse daqui, ó. Um cartão com design muito bonito, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tem a tecnologia Contactless, a bandeira Mastercard e aqui o nome do cartão, né? American Airlines Adventure. Acumule milhas no programa Advantage da American Airlines. Cartão online, faça compras na internet antes do seu cartão físico chegar. Ganhe até 1,5 milhas Advantage da American Airlines por dólar gasto. Ganhe uma milha extra em compras em moedas estrangeiras. Descontos na Esfera e cashback nas melhores lojas e produtos no Shopping Esfera. Para quem não sabe, o Shopping Esfera é o Shopping do Santander, tá? Onde você pode fazer suas compras online e ganhar cashback. Lembrando, pessoal, que no Shopping Esfera do Santander, você pode encontrar vários parceiros que te dão vários produtos. E aí você ganha cashbacks e descontos exclusivos em milhares de produtos, tá bom? Benefícios do seu cartão de crédito Advantage Platinum. Tenha descontos em cashback com a Esfera, né? Como eu falei anteriormente. App Way, a autonomia para você realizar a gestão online do seu cartão de crédito, né? Para quem não sabe, você pode estar acompanhando todos os detalhes do seu cartão através do aplicativo Way, que também é do Santander, né? Onde você pode ter o controle dos seus cartões, né? Como limite, a data do vencimento da fatura e muitos outros benefícios, ok? Benefícios da bandeira Mastercard, né? Você conta aí com todos os benefícios exclusivos do programa Mastercard Surpreenda, né? Que é um programa exclusivo da bandeira Mastercard. Atualização automática de pagamentos recorrentes. Então, quando você faz aí os pagamentos, ele automaticamente vai atualizando e liberando para você o limite na hora, ok? Bom, galera, e nessa tela aqui, ó, condições de contratação, né? Aqui você vai encontrar a opção renda mensal. Sem conta corrente, galera, no caso, quem não é correntista do Santander, tem que ter uma renda mínima aí de 7 mil reais, né? Já para quem é correntista do Santander, basta ter apenas uma renda de 4 mil reais mensal para estar solicitando esse cartão. Agora, anuidade, né, pessoal? E que muita gente quer saber, aqui vocês podem ver que são 12 parcelas de 46 reais. É um pouquinho salgado. Porém, clientes correntistas aí do Santander tem mais 50% de redução no cartão Santander Advantage Platinum. Fica aí algo em torno de mais ou menos 23 reais, né? Já dá uma melhorada bem significante, né? E o cartão adicional? Até 5 cartões adicionais sem anuidade. Todos os gastos do cartão adicional ficam concentrados na fatura do titular e você ainda poderá determinar o limite de crédito para cada um deles, né? Então, se você quiser disponibilizar um cartão adicional, né, para sua esposa, para seu filho, para seus pais, você pode estar determinando qual o valor do limite que você quer disponibilizar para eles, tá bom, galera? E se você tem interesse em estar solicitando esse cartão do Santander, galera, vou deixar também na descrição do vídeo o link aí do site Santander para você estar solicitando o seu, tá bom? Lembrando que se você tiver conta no Santander, a renda mínima não precisa ser 7 mil, tá bom? Com apenas 4 mil reais, você já consegue estar solicitando o seu. Agora, caso contrário, tem que ser 7 mil reais de renda, ok? E para pedir, você vem aqui na opção, é pedir agora e preenche aí todo o passo a passo. Em seguida, é só estar aguardando o retorno da análise. E agora, galera, sem muita enrolação, vou falar para vocês qual foi o valor que o nosso amigo conseguiu nesse cartão. Então, mais uma vez, já deixa aqui seu like nesse vídeo e vem comigo. E aqui está o primeiro print que ele mandou aqui no WhatsApp. Vocês podem ver aqui, ó, tem a recomendação do próprio Santander lá no aplicativo, né, galera? E aí ele fez todo o procedimento e foi aprovado nesse cartão. Aqui ele fala que 1,5 milhas Advantage a cada 1 dólar em compras. Cliente Van Gogh ou Select tem 50% de redução na parcela mensal da anuidade. Então, lembrando que para você ter essa redução de 50% na anuidade, você tem que ser cliente Van Gogh ou Select, tá bom, pessoal? E aqui, como eu falei anteriormente, a bandeira é Mastercard. E nessa próxima tela aqui, ó, vocês podem ver, galera, o valor do limite aí que foi disponível para ele de 4 mil reais, né? 4 mil reais de limite inicial no cartão Advantage Platinum. Então, galera, se você tem esse cartão, comentem aqui abaixo, tá bom? Se você tem outros cartões semelhantes, deixa aqui também nos comentários, que é muito importante para a gente. E se você ainda não tem conta no Banco Santander, vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você solicitar a abertura da sua conta e começar a fazer movimentações na instituição e conseguir vários cartões com a sua movimentação, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho